Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Belo Joga E estamos de volta então com a nossa série de Ark Tiamat Sempre ao lado da nossa maravilhosa e incrível morena Medusa Salve galera, bem-vindos ao Tiamat Já deixa teu like se você tá curtindo Um dos mapas mais lindos do Ark já feitos galera Então deixa esse like e vamos estourar essa série E galera, hoje sim nós vamos aí em busca de um piteiro Para sobrevoar o mapa e procurar o local incrível da nossa base galera Então pronta para os preparativos Medusa Geek Então já pega aí umas bolas aí né, as boladeiras E eu quero fazer a sela do piteiro já para levar galera A sela do piteiro, aqui Nós temos de couro, vamos ver se vai ter couro gente, tem 106 couro só Eu tenho 57 couro Olha aí, pera aí, eu achei mais aqui Ah, a gente tem mais aqui, pera aí A gente foi de queratina que a gente pegou no Chimepê, vocês lembram Foi bem bacana, tem muito couro guardado Queratina e quitina né, a gente vamos pegar aqui Tem flechas de narco aí minha gata É, tenho 39 minha e 14 normal Beleza, então vamos lá Piteiro, gente, eu vou ver se eu consigo fazer quantas células Ó, consigo fazer uma É, faltou couro e faltou fibra É, eu tenho um couro de 57 que eu te falei Acho que tinha couro aqui, pera aí, acho que não precisa precisar Deixa eu ver Vou deixar na mesa aqui ó Tá bom, isso aí meu anticórdia E a gente também tá na mesa Consegui fazer, consegui fazer duas células de piteiro, então agora a gente tá carregado né galera É, tem aqui algumas boladeiras, então tem o 3, eu acho que chega, acho que vai dar pra chegar lá E vamos lá em busca então dos nossos piteiros Eu tenho aqui, carvão não vou levar junto, não vou levar, não vou levar, não vou levar, não vou levar, não vou levar Gente, na área que a gente vai ter que ir, é prime Putz, como é que vai pegar prime? Não sei se vamos ter como pegar prime, primeiro porque a gente não tem flecha normal né Eu tenho 54, mas tipo, a gente não tem nenhum dino carnívoro Eu vi muitos poucos dinos carnívoros no mapa tá galera Como você sabe o mapa tá em construção e tudo mais E os lobos abel Ah, é os lobos mesmo Tô vendo um piteiro aqui, meu, tem um piteiro aqui ó Aonde? Na frente de casa Ó, tá vindo, ó, 24 24, aí ó 24 Olha ele andando aí, outro aí do lado Sai meu, sai meu, vamos lá, vamos lá, olha aí Que que é esse? 48 esse aqui 48, vamos pra praia, ali na praia tem um monte Ih, tô pesado? Não, não tô não Tô aumentando o peso nesse bicho aqui Pra ele carregar, não carregar mais tanto não, tem que carregar mais 495 12 12 Esse aqui é aqui pro lado da praia, gente Como eu tô do mapa, a gente tá vindo pra cá Vamos descendo aí, meu anjo Cuidado que eu tinha visto um Tô vendo um ali já Olha o que que é isso aqui, uma p... Nossa, quanto piteiro Piterada 144 Esse aqui debaixo Esse aí, esse aí, vamos ver esse aí, qual deles? Esse aqui debaixo, que tá sentado ali Esse aí mesmo Esse aqui? Deixa eu conferir Belezinha 144, é macho Beleza Então eu vou deitar ele aqui já Sem cor nenhum, né galera? Mas vamos lá Na cara Ô Abel, você tá atacando a flecha errada, não tá? Não Na cabeça tá mais dano, não Caiu Caiu, galera Caiu, caiu Esse aqui, então é 144 É, temos que achar mais um Esse é quanto? 18 18, 18 Não, vamos pegar o mais altinho também, né? Vem cá, do Keikong Vem comigo, do Keikong 18 12 Ai, então tá um lindo, 12 12 dá pra andar um metro, né gente? Caramba, a gente sai 18 18 Vamos lá Esse aqui é o que? Ah, o 18 É, tô com 12 12 Do 18, gente, essas carniças O rosa é o 12 lá, provavelmente É 18 também Tô comendo mesmo 10 vezes aí Tô falando de 18 Só tem esse Só tem essa cor e esse nível, né galera? Ah, e o grande problema Moleque, acho que carne pra esses bichos Eu só tô vendo piteiro Aí que tá 18 Eu só tô vendo piteiro, gente Eu não tô vendo mais nada aqui Lá você vai pegar carne Vamos pegar o Jorge O Jorge, tá aí O Jorge da bruxaria Vamos marcar esse aqui no mapa então, galera Pra gente catar o outro, ó Os dois macacos fortamados já Tá marcado aqui Vou botar um pouquinho Que a gente não vai precisar não, né? A gente vai deixar um pouquinho de narcótico aqui nele Vamos usar um Uns 10 narcóticos Ah, e vamos em busca do próximo agora, galera O difícil vai ser achar Prime mesmo Esse aqui atrás, aqui, né? Tá me tirando É 18, né? É 18 É 18 Matar ele Ah, ele vai sair correndo A boladeira e mata Vamos ver se achar outro Vamos seguir Segue pra praia ali Que a gente vai ter mais Aqui pra esquerda Lé, normalmente piteiro fica em praia É Vamos que vamos Vamos que vamos Marcou ele já? Marquei, marquei já Ó, tá aqui o bichão, né, gente Tinha que matar um Aí, pegar carne pelo menos O Jorge não é muito bom pra isso Nível 6 esse aqui Meu Deus Que carne isso O Jorge O Jorge é O Jorge não é muito bom pra nada Respeita o Jorge O Jorge tomou, olha, umas bordadas no TV lá Que saiu Saiu vermelho, macacão Abel Oi, minha gata Vem cá Cadê você? Nem ideia Onde é que você está Eu tô indo pra praia Ó, ó Quer ver? Tá vendo que os bichos estão lá embaixo? Você podia subir aqui Ah, tá subindo aqui, eu acho Ah, tô te vendo Vem aqui pra você ver que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Aqui, ó Vem cá aqui comigo Olha aqui Como é que você está? Aqui Ah, tá Olha que coisa top Tem o piteiro aqui, ó Mas olha aqui Olha aí, galera Uma escadinha Olha aqui Tem a luz A luzinha Mata e saí Sai Sai Olha que bonitinho, gente Esse mapa tem vários detalhes Que a gente vai estar mostrando pra vocês Ao decorrer da série, tá, gente Que tá muito legal Esse bioma tá completinho mesmo Tem todo um brancão ali Deixa eu ver Tem o nível aí 24 Ó, um dilo aqui Vai tomar na cara já, dilo Desculpa, mas Preciso da sua carne Vou adomar esse piteiro Que vai ser o que vai ter, gente Não tem prime aqui Tá difícil o negócio Tem que fazer kibble Até deve ter Não sei se a gente Dá conta, né É Eu acho que eu vi uns rex por aí Ó, aqui tem bastante parasauro, gente Eu não quero ver rex com o Jorge, não Parasauro Paracoro É, Abel Acho que não tem mais piteiro Tem mais um laguinho aqui, ó Olha aqui, Magi Laguinho na beira da praia Tá lindo Top, galera Topzera Cada vez que a gente joga nesse mapa A gente descobre coisas novas aí Não tem que ter mais Aqui na praia deve ter, ó Aqui pra baixo, Magi Ao invés de subir aí Segue reto Deve de ter, hein Deixa eu voltar Ah, ecossistência Ele tá de boa, galera Eu vou tentar achar alguma coisa, tá Deu uma pedra Achei que era uma caixa Ó, deixa eu ver Eu me perdi Eu tava indo Descer a escadinha aqui Tô indo aqui Aqui tem a fiômia Aqui, ó Será que aqui não tem? Tô olhando bem na praia aqui Uhum Vai olhando aí Reza a lenda que os piteiros estão na praia Fiômia azul Fiômia azul Fiômia a gente vai precisar pra nossa plantação depois, né, galera? É, top Aqui não tem, pelo jeito Eita Aqui, ó Tartaruga azul Raptor, Raptor Vem Ih, é Raptor Vai de cima Não me derruba Não me derruba Do Donkey Kong Meu Deus, me derruba, pelo jeito Ela rapçava eles pra carne Vai, já vai Não, não, não Não dá nem carne isso aqui Beleza, peguei um pouco de eletrônico já Dá pra dar aquela ajuda Olha aqui Tirobicho Tirobicho Tirobicho, gente Tirobicho Vamos lá, em busca de mais um Ah, achei mais um aqui, ó Vamos ver que nível que é Dezoito É trollage com você Olha lá, tem mais um aqui, ó Achei, achei mais piteiros aqui, ó Vai lá Deixa eu ver que nível é esse aqui Sessenta e seis E tem mais um aqui Trinta Sessenta e seis até agora foi o melhorzinho que eu achei pra ti Olha quanto drop lá Sessenta e seis Deixa eu upar mais um nível no meu bichinho aqui Dropar madeira que eu não quero agora, né Ó a madeira dropando que da hora, gente Olha, eu acho que... Por enquanto foi sessenta e seis O nível melhor que eu achei pra ti É Meia, meia Não tem muito o que fazer, não Tá descendo aqui Vamos ver se tem mais aqui Aqui é uma ilha, ó, gente Na ilha Citar Tô em cima do bicho aqui Nossa, tem golfinho ali, velho Tem muito golfinho, gente Golfinho a gente acha A roda, gente Tô do lado de uma tartaruga azul Olha que linda Cara, que bichinho Olha aqui, peraí, que tem outro Eu tô em cima de você, eu acho Será? Esse mapa, tem umas coisas Como ele não conhece o mapa Os lugares que são super parecidos, né, gente Marcha, sem Marcha, sem Ah, tá bom já Melhor que eu meia, meia Tem problema, tem problema Não é pra ovo Derruba ele aí Eu não sei onde você tá Nem eu sei onde é que eu tô Derruba ele aí E marca o mapa pra mim Eu tô vendo se eu achei alguma coisa com o Prime É que vai ser difícil, né, gente Atira na cabecinha dele que já era Como diz alguém aqui Eu não sei quem que é que comenta nos meus vídeos Vai falar, atira no olho do bicho No olho do bicho Caiu Caiu Galera, e não esquece de correr no canal da Medusa também Estamos fazendo série de Valgueiro lá Série de Extinction ao vivo E muito arco pra vocês aí diariamente nos nossos canais Lembrando que essa série não é uma série diária, tá, galera A gente traz ela a cada um, dois dias E é uma parceria com a Ping Perfect, galera Se você quer servidor de qualidade de arco Tá na descrição aí, gente Os servidores da Ping Perfect Todos os servidores que nós temos São da Ping Perfect, gente Então bora lá Quem quiser servidor Corre lá, gente E vamos que vamos Cadê você? Tô indo pro outro piteiro aqui Ver se tem da carne pra ele Tá Já derrubou? Tô aqui em cima já Pode marcar ele aí Devei a cagada aqui com ele Deixa eu marcar o outro aqui, gente Você tá... Derrubou dois? Ah, não Derrubei um Ah, tá aqui no meio do lado aqui É, em cima Ah, delícia Vem pertinho Deixa eu, cara Eu vou ter que jogar isso aqui com carne Infelizmente a gente tem algumas dificuldades nesse mapa E uma delas é realmente achar os bichos Que dão prime, né, gente Então vai ficar bem ruim também dele Mas vamos lá Vamos botar carne O que aumenta cada um 10%? Ah, nada mais tanto não Ah, vai dar as carnes, gente Não, vai O que vai perder é efetividade, né, galera Infelizmente É Infelizmente a efetividade não vai conseguir manter muita Mas beleza Esse bicho só pra andar Que nível é você, amiguinho? Que nível é você? 18, certo, né? Pode Só pode Nível 18, galera Vamos que vamos Passitude Como o Isabel joga Isso aí Vamos que vamos Ah, eu só vi nível baixo É, esse aqui vai demorar Esse aqui tu tem carne pra botar nele? Eu tenho Posso pôr já? Eu tenho Pode pôr Vamos ter que esperar, gente O timing dele Não tem muito o que fazer Pelo menos, ó Já foi 30% E já comeu 3% Só tem que ver meu fio Vamos lá Vamos ver o fio da menos aqui Peraí que eu quero Tô tentando tirar as fibras aqui de cima dele Tá escondido Deixa eu fazer isso aqui Volta aqui Volta aqui Meu, meu fio tá escondido total Aqui no meio da matagal Você tá em cima Em cima Sobe aí, isso Vira pra direita aí Só tô vendo meu bichinho lá Tô com medo Mas eu estou ouvindo lá Meu macacão tá Tocando terror aqui, gente Olha que lindo, né, galera Esse mapa É muito top, gente Estamos apaixonados Pelo Tiamato Hashtag Tiamato Oficial Hashtag É, falta muito pra terminar Ai, ai, ai Hum Como é que você chegou aí? Desci, ele não tem Não toma tanto dano Meu, meu bicho cai no meio do matagal Tô tentando arrancar os matos De cima dele Ah, tô vendo o neném aí Que lindo Vou deixar aqui uns narcóticos pra ti E umas carnes aí que eu peguei também 13% Ó, 120% aqui, meu anjo Aonde? Aqui, para aqui, para aqui, para aqui Para, para, para Sai, sai Ai, meu Deus E a Mint Buster, E a Mint Buster Não acredito Dá na cara, dá na cara Dá na cara Caramba Caramba Deu, caiu Deu, caiu Não, opa Vai Caiu Mais um neném pra nós, galera Olha aí Top, top top Do nada Caramba, do nada Eu parei aqui e desceu A ideia é casal A gente vai fazer um filhotinho Pra empreendar já Boa Tô tentando tirar o matagal daqui Meu Deus, eu tinha no matagal Esse piteiro caindo na frente dela, né Meu Deus Olha essa tartaruga aqui, ó É a doceira da tartaruga 56 aqui, acho que foi menos Uma monte de piteiro voando pra todo lado Agora tem Tartaruga não dá pra Ali, ali tem outro piteiro aqui A gente só precisar dele pra carne, eu acho Deixa eu Vou ter que Com o nível esse aqui 174 Você tá me tirando Não tô não Você tá me tirando Não tô não, galera Por que eu vejo? Tira na cabeça Tira na cabeça Olha, eu tô errando Um negócio toda hora Meu Deus, olha aí, galera Meu, é uma fêmea, Abel Caiu Caiu Meu Meu Deus, galera Vai pegar pra carne É uma ova Oi? Você falou Vou precisar desse pra carne Vai sim Eu vou lá matar os bichinhos aqui, gente Vai, God Eu vou ter que pegar bastante carne, gente Porque senão não vai dar Vamos matar essa filhotinho Eu tinha que fazer uma Não, vou ter que matar ela aqui na pancada, então Desculpa Eu sei que você é azul Mas eu sou aqui O que? Aqui homem Ah, não tem o que fazer, né, meu A gente precisa de carne Vai demorar um eito, né, galera Formar aqui no Eu acho que vou ter que ir lá em casa buscar narcótico Narcótico? É, vai faltar narcótico pra esses caras aí Tem mais um piteiro ali Eu tô até com medo de ver o nível Não, não quero nem ver Tô legal Já tem 77 piteiros já Ih, o que que é isso? Ah, é tu? Eu tô batendo o bicho aqui Eu te ajudei O Jorge não é muito bom, sabe? Não, o Jorge ficou aí preso Ah, tartaruga Vai lá Beleza, gente Vamos lá Agora sim Vamos pegar aqui mais carne Ah, pega as frutinhas aí Tem matinho que é só Ah, tem, é Só que tem aqui Pior que tem Eu joguei um bom de Narcoberry agora Ó, 27 Lá tá com 40% Vai demorar um bocadinho, gente Mas vai domar Felizmente essa efetividade Vai ser danificada pra caramba, né Ah, eles não comem carne de peixe Não é melhor pra eles, às vezes Ah, tem que dar uma olhada Na dor do deck Mas eu acho que não Deixa eu dar uma olhada aqui Mesmo assim carne de peixe Tem que lá embaixo Olha aqui Pô, mais o nível, galera O bichão tá que tá Eu tenho aqui já Chego com ele, ó, gente Pipiteiro Pipiteiro Vamos marcar no mapa então Todos, 120 Cadê 174 174 tá aqui Meu Deus Ah, já agora vai ter piteiro Pelo menos, meu Deus da geek Boa Tá aqui Isso daqui Meu, aqui tá falando Que é a melhor carne pra eles Não entendi Boa, hein Não, não, não Tem que subir lá em cima Lá, meu anjo Seita Não, regular kibble Tá errado isso aí, eu acho Estranho, né Aí, ó, meu anjo É a carne de ovelha É, mas a carne de peixe é melhor Ah, não é não É, não A carne de peixe não é melhor, não 22 minutos Deixa eu ver aqui Que nível é Vamos colocar 174 Vai ser que vai demorar mais Deixa eu ver É, ele tá Nossa senhora Nem comeu ainda Eu não sei qualizar Ele foi o automático lá embaixo Vamos lá Vamos pegar aqui Vou marcar todos, gente Pra gente não perder nenhum Ó, o primeiro O 144 Ele tá quase perdendo inconsciente já Vou teclar nele Vou teclar nele, gente Vou ter que botar Vou ter que achar frutinha E nele aqui Caramba Detonamos muito piteiro Aqui no chão, gente Eu vou lá nele Você fica cuidando Vou usar de cima Fico, eu vou procurar a frutinha Uh, olha aí, galera Que massa O acacão comanda, gente Eu pei de nível também Eu pei de nível Temos 144, 174 Várias cemias Dá pra fazer filhotes Achei frutinha Ah, não, não é não Vai ser top isso aí, galera Vai ser top Olha, aqui tem mais uns Forne de alto Bem louco 36 Não quero, não Sai daqui Nem olha Sai daqui É, mas eu não tô vendo aqui As frutinhas aquelas Essa é só lá dentro da floresta mesmo Eu acho que é só lá dentro mesmo Beleza Quatro piqueiros caídos Meu Deus É, o problema é dar narco Pra isso tudo, né, gente Vamos subir aqui em cima E vamos pegar Aquelas frutinhas aqui Que tem uns quilos, gente Vou mostrar só mais uma vez A moitinha pra vocês É, essa aqui a gente tá bem na praia, né É, eu tô pegando bastante Ah, não, com certeza não Acho que eu tô mais perto de casa Que Deixa eu ver Acho que a casa é aqui embaixo Aqui, frutinha, gente Boa 510, hein, cara Nossa senhora Olha aí Mil frutinhas, galera Bel frutinha Joga fora isso aqui tudo, ó Camiseta véia Machadinho Beleza Não precisa ir muito longe, não, galera Só pegar isso aqui, ó Isso aí 480, gente É muita frutinha mesmo Tá enchendo eles aí, meu anjo? Dá 100 pra cada um e deu Quanto? Dá 100 pra cada um e deu Não, não sei Bota mais Vamos lá Vai, macacão Como é que é? Lá, 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 lá Lá, 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 lá Sai daqui, ó Subindo pro inteiro Morreu Que estranho Ele morreu, meu anjo Tô tomando um soquinho Acho que 200 pra cada um E eu vou colocar 100 Coloca 100 A outra é pra tomar tudo Que vai enchendo aí aos poucos Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Esse aqui quase ficou sem carne Vê se os outros estão bem de carne aí Tá, deixa eu ver Acho que estão com em X de carne É, só o primeiro meu ali Que não tava Tá com quantos? Mas tava com bem pouquinho Tava com 17 Ah, você tem carne aí, né? Tenho, tenho sim Beleza Então, galera Vamos esperar agora Vamos dar um... Vamos esperar o tempo passar Pra gente poder tá Tá domando todos Quando o último domar A gente volta com o vídeo Pra não ficar esperando um por um, né, galera? Então, bora lá E já já voltamos aí Com a continuação Uh! Bom, galera E após mais ou menos Um pouco mais de meia hora Pra isso temos todos Os nossos piteiros domados Gente, vou mostrar um por um aqui Esse aqui foi Que no nível nível mais alto 174 É, uma fêmea Que veio com 435 de estamina Gente, 338 de mili E 1700 de vida Veio bem de vida Ele aqui Top, hein? Ele top Vamos ver O outro aqui é o segundo 144 Esse veio com 378 de estamina 1700 de vida E 338 de mili também Nossa, que parecido Uhum Que medo, gente Vamos ver esse aqui, ó Esse aqui ficou 178 Esse tem 1500 de vida 315 de estamina E 291 de combate Esse aqui provavelmente Tá mais bufado em combate Esse aqui Esse aqui também, tá? Ah, é E o 148, gente Tem 1000 de vida 412 de estamina E 245 de mili Esse aqui veio bom em estamina É, esse daqui tá 338 de mili É, é Esse aqui Nossa, eles são iguais É quase igual, né? Esse aqui veio 291 de mili E esse aqui veio com 415 de estamina A gente veio bem bom até Ah, vamos levar eles pra base agora lá, meu anjo? Agora, boa sorte Deixa eu colocar eles pra seguir de baixo É, eu vou aumentar a estamina desse aqui, ó Então, ó, galera Tá vendo? Mesmo esse aqui Ah, deixa eu ver o peso dele Que eu não olhei Esse aqui tem de peso 182 Ah, peso pra pinteiro Ah, pra pelo menos levar a gente, né? Ó, esse aqui veio com 237 É, sabe que tem cela, né? Ah, mas o Jorge É, vai com o Jorge daí Vamos lá, eu vou levando esses aqui, galera E o seu bicho? Você não vai levar não, hein? Tá aqui na frente Eu deixei estacionado ali Eu vim de pinteiro Ah Agora sim, gente A gente tem um pinteirão aí Pra poder dar essa banda louca no mapa E isso vai ser muito top, gente A gente quer achar o lugar oficial Pra nossa base, né, galera? Agora dá, hein? Então vem que vem Tô ansiosa Meu, tem tanto lugar lindo pra base nesse mapa, galera Vocês não tem noção Mas não dá em noção, galera Tô ouvindo Sobe, bichão Sobe, bichão O macacão vai bugar lá Se conseguir trazer ele Base aqui pertinho Parece longe, mas não é, gente Ele era do ladinho A gente vai precisar de mais couro Acho que eu peguei algum couro Fazer mais celas Mais duas celinhas, gente A gente não tem pokebola ainda, né? Ah, eu nem vi se tá pra fazer É, eu não vi se tá pra fazer No terminal lá Ou nos drops Eu vi alguns drops mais pra diante Vamos lá, pousa aí, meu E aí E aí, Bedusa Tem espiteira aqui na gulada agora É incrível isso A gente vai ter aqui no telhado A gente vai ter que expandir a base Bom, a gente não vai fazer base aqui Na verdade, que é só uma casinha, né? A gente esquece disso É Deixa eu ver se eu consigo fazer mais duas celas, gente Vou precisar, então, aqui de mais couro E mais fibra Eu acho que não vai fazer cela, não Acho que eu botei aqui também as É, dos bichos que a gente matou Eu tô com 20 couro só, na verdade 20 só? Eu acho que eu farmei eles Vamos lá Pinteiro Uma Faltou couro mesmo Quanto é, hein? 20 Eu acho que vai dar Aqui na mesa, aqui Você não pegou aquele dia, lá Não peguei? Ah, só tem esses Peguei sim Pior que eu peguei Vai faltar, meu Vai faltar muito pouco O que aconteceu aqui, acabou Vamos pegar Vem Jorge Ah, pegar a cupiteira agora também, né? Deixa eu botar aqui uma cela aqui já, galera Pra não ficar pesado Vou tirar também esse monte de carne agora Estamina Tem um parasauro aqui, carne Tem um paracouro Vamos pousar ele aqui, galera A gente bota aí eles no passivo Matei, né? Matou? Beleza, farma com machadinha aí Eu peguei mais o nível Olha aí, assim que eu gosto, né? Nossa, o parasauro me deu 170 couro Ah, boa Faltava, na verdade 20 Mas tá ótimo Vamos lá Formar frutinha aqui Esse aqui não forma frutinha Esse aqui forma só palha, gente Vou deixar na mesa ali pra você Bobaião Bobaião Vamos pegar então aqui A gente fazer mais uma ceninha de piteiro pra nós Beleza Todos os piteiros agora selados Agora temos uns casais bonitinhos Pra gente futuramente poder até fazer umas crias, né, gente? Porque a galera Cadê o breeding? Cadê o breeding, Abel? Vamos mexer isso aqui Vamos botar aqui, ó Carne podre Acho que a gente tem bastante Acho que eu tinha deixado aqui apodrecer também Eu tenho 7 também no meu inventário Bota aqui tudo Vamos já botar muito narcótico Porque aqui sabe que frutinha não é problema, né, galera? Né? A pancada na moita vem é 1kg Tem 30 só? Como isso? Deixa eu pegar aqui Olha isso aqui, gente O Donkey Kong tá lotado Olha isso aqui, pega 500 cada um 500 cada pancadinha ali, gente Vem comigo, velho, Jorge Aí, galera Fazer Tira isso aqui, galera Tira isso aqui também Isso daqui Vamos entupir aqui de frutinha, ó 328, galera Dá pra fazer muita coisa Enquanto isso Os nossos bichos ali em cima Vão upando também Isso é o mais maravilhoso Ah, é Todo mundo upa Quando a gente faz narcótico, né, galera? Até a princípio aqui Faltou, né? Quer dizer Faltou espaço Faltou demais Mortar, na verdade Pra fazer mais Mas, galera O vídeo de hoje fica por aqui Domamos aí agora os piteiros Agora a gente vai conseguir Atrás um local De base Pra gente fazer uma base mesmo E começar a evoluir as coisas Aqui nesse mapa E espero que tenham curtido, gente A gente tá amando jogar nesse mapa Tá curtindo, meu anjo? Demais É lindo demais, gente É bonito demais esse mapa Então deixa aquele like Estoura o like E vem com a gente Curtir muito Tia Mate aí pela frente Então é isso, galera Valeu Falou Falou Tchau 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 Tchau